Teve mais algum caso famoso que você pegou? Eu trabalhei no caso do sequestro da Ponte de Niterói, em 2019 também. Foi um caso que... não foi um caso muito complexo em si, mas é um caso que eu gosto muito de usar ele, né? Eu sou professor também, então eu falo às vezes com meus alunos na área de perícia principalmente. Esse sequestro eu não sei como é que foi, resumidamente. Foi o seguinte, esse caso aconteceu em 2019 também, que foi um cara que sequestrou um ônibus na Ponte de Niterói. Foi um caso que teve uma comoção nacional. E aí, eu lembro que na época aparecia o Jornal Nacional, RJTV, CBT Record, tudo, porque parou a cidade do Rio de Janeiro e fechou as duas cintas da Ponte. Foi aquele que o atirador do bop acertou. Isso, foi isso aí. Um trabalho muito bem executado pelo atirador do bop. E é um caso que eu uso no sentido da pressão emocional. Então, quem quer trabalhar na área policial também, mas principalmente na área pericial, pô, eu estava assim indo para o plantão naquele dia, normalmente, quase chego na delegacia, o delegado já me liga para já me dar as diretrizes. Ó, tem um sequestro rolando na ponte, a gente pode ser acionado a qualquer momento. Então, um plantão que parecia ser mais um plantão, você está envolvido num caso de um sequestro que tem uma repercussão nacional. Televisionado, né? Exatamente. Aí, na época, burocraticamente, o caso acabou ficando com a DH da capital. Então, eu trabalhei junto com o perito da capital, que foi junto no local também, mas o laudo acabou ficando com, nesse caso, com outro perito. Um caso bem interessante. Qual trabalho você teria ali, o perito? Isso é um caso que já foi televisionado, todo mundo viu. Qual que seria exatamente a função do perito nesse caso? Então, vamos lá. Nesse caso, a função do perito criminal é produzir a prova técnica e materializar alguma coisa. Então, assim, eu materializo as coisas através de dois fatos. É fato e pronto. Aquele conversa que a gente estava inicialmente. Ah, qual que é a motivação? Por que o cara fez isso? Isso não é uma área... É uma área... Não é que não seja importante, mas não é uma área olhada pelo perito. Então, nesse caso da ponte, o perito tem a função de materializar aquele caso ali. Verificar como, de fato, foram os vestígios produzidos. Então, verificou-se que a questão do atirador, o tiro foi dado realmente naquela região, porque as câmeras não pegaram, na verdade, exatamente onde foi o tiro. Saída de tiro. Então, você tem a função, na verdade, de materializar aquilo. E o atirador foi simplesmente sensacional, porque ele conseguiu, se ele elevasse um pouquinho, mudasse um pouquinho a direção daquele tiro, poderia acertar um passageiro dentro do ônibus ali. Então, ele executou os tiros ali de forma, digamos, nada é perfeito, é só Deus, né? Mas, se for usar uma palavra que mais se aproxima, foi uma execução perfeita. Caraca! Até hoje eu não sei qual é a identidade dessa polícia que atirou. Seria interessante, ele virou, é o herói, né? Eu esqueci de, eu interessei tanto na gente do BOP, eu esqueci de perguntar em off, né? Acho que... E ele é o herói, principalmente por uma questão. Quando eu cheguei lá, o ônibus estava exalando uma dor forte de gasolina. Tinha um isqueiro lá no chão, que era do cara que estava sequestrando o ônibus. E segundo informes de testemunho, que estavam lá no local, ele perguntou para o motorista se o motorista conseguiria jogar o ônibus da ponte. Então, qual que era a ideia dele? A ideia dele era causar o máximo de caos possível naquilo ali e terminar, quando já não tivesse mais jeito, tacar fogo no ônibus e os relatos e os vestígios direcionavam para isso, né? tacar o ônibus da ponte pegando fogo. Então, se não fosse a ação desse herói do BOP, com certeza teria um desfeito. Seria muita gente. Nossa, isso é uma tragédia, cara. Tragédia sem precedentes. Meu Deus do céu. É uma desanamia que deu certo. Sim.